Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo do Diário da Noiva e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que nós fizemos pra convidar os padrinhos à distância e eu também vou fazer uma trollagem com as minhas madrinhas. No primeiro Diário da Noiva perguntaram, né, como que eu fiz a escolha das madrinhas e dos padrinhos e a escolha dos padrinhos e das madrinhas foi muito fácil pra gente, porque a gente tá distante, né, e aí quando a gente se afasta a gente consegue enxergar pra quem a gente faz falta, pra quem a gente é especial. Pra algumas pessoas você enxerga que você não faz falta e pra outras você vê que você faz falta sim. Você sente o carinho, né, a preocupação, a pessoa te pergunta como que você tá, a pessoa vai pra uma festa, sempre manda uma mensagem, ah, você tá fazendo falta aqui. Minhas irmãs sempre tiram foto e tiram com a minha fotinho junto, eu acho muito especial. Quando eu fui no Brasil nessas duas semanas pra resolver as coisas do casamento, mesmo com aquela correria toda, teve gente que fez questão de me ver, tem gente da família que casa e nem manda uma mensagem falando, ó, eu vou casar, tem como você vir? E por outro lado tem amigos que fazem questão de enviar um convite, mesmo a gente falando, não, não manda, é caro mandar um convite pra cá, não precisa, e mesmo assim a pessoa faz questão de enviar o convite pra gente, então são em pequenos detalhes que a gente consegue enxergar a nossa importância pras pessoas que ficaram aí. Como eu falei pra vocês, no primeiro vídeo do Diário da Noiva, eu fui no Brasil e fiquei duas semanas no Brasil pra resolver as coisas do casamento, mas eu não convidei ninguém pra ser madrinha nem padrinho, porque eu achava importante fazer esse convite com o Diego, mas como o Diego não foi comigo, eu esperei voltar e aqui a gente resolveu que nós íamos convidar os padrinhos por vídeo. Nós gravamos um vídeo pra cada padrinho, né, falando o nome deles, pra ficar bem especial, e eu editei todos os vídeos e enviei pra todos os padrinhos e madrinhas na sexta-feira, então todos já me responderam. É uma ideia muito legal pra quem mora longe, eu acho que o vídeo ficou muito especial, eu acho que eles gostaram. Nós fizemos um vídeo pra cada madrinha e pra cada padrinho, que não eram casais, e nós gravamos um vídeo, né, quando os dois eram casal e pedimos pra eles assistirem juntos. E no vídeo a gente falou, oi, não sei quem, tudo bem, aí contamos um pouquinho da história, né, e no final convidamos, você quer ser nosso padrinho? Você quer ser nossa madrinha? Vocês aceitam ser nossos padrinhos? Ficou bem legal, eles gostaram bastante. Nós enviamos todos os vídeos pelo WhatsApp, e agora também eu vou criar um grupo no WhatsApp com as madrinhas e eu tô doida pra trollar elas. Eu nunca fiz trollagem com ninguém, então eu não sei se vai dar certo. Eu vou criar o grupo e vou começar a falar coisas absurdas, vou perguntar a altura delas certinha, porque eu não quero que ninguém fique mais alta que eu, então quem for muito alta não vai poder usar salto. Vou falar que a cor do vestido delas é uma cor horrorosa, porque eu ainda não falei pra ninguém, então bora comigo, que eu tô doida pra gravar esse vídeo. Sentei aqui, coloquei o WhatsApp no meu computador, vou dar um zoom aqui na tela pra vocês conseguirem ver, e vou criar o grupo. Oi, meninas! Criei o grupo pra decidirmos as coisas do casamento. Eu vou falar assim, eu quero aproveitar o domingo, que é um dia mais livre, pra resolver umas coisas com vocês. Tem um vídeo no YouTube de uma gringa, que ela faz uma dança no casamento, mas eu acho que ela é bailarina, ela dança muito bem. Eu vou mandar esse vídeo lá no grupo e vou falar que eu quero que elas dancem assim no casamento. Vamos ver qual vai ser a reação delas. É esse vídeo aqui, vocês já viram? Eu vou botar o link lá no WhatsApp. Calma aí. Oi, meninas! Vou falar assim, oi, meninas! Vou botar assim, então. É... Não sei por onde começar. Eu quero fazer uma dança com vocês no dia. Seria igual a essa. Ai, eu acho que elas vão me xingar. Mandei o link. Olha o que minha prima falou agora. Ansiosa pelo seu pronunciamento. Ontem lá no Barra Shop vimos vários vestidos lá na Cavendis, que eu e Raquel, vários, muitos. Eu quero ver o que ela vai achar quando eu falar que eu quero chocolate. Eu não vou falar que é marrom, não, porque elas vão me xingar muito. Eu vou falar que é chocolate, que tá na moda aqui fora. Ninguém falou nada até agora. Será que elas vão ficar quietas? Olha, elas começaram a falar. A minha prima colocou assim, PQP, né? Vocês sabem o que que é? Academia em 3, 2, 1. Aí a minha outra prima falou assim, só fico pensando na sincronia. Risos, né? Eu vou falar agora da altura. Tipo, isso é muito absurdo falar que eu não quero que ninguém fique mais alta que eu. É, eu também queria ver a altura de vocês pra ver, pra comprar o meu sapato. O meu sapato. Eu não quero... Eu não quero... Chega a dar medo de escrever isso. Que coisa só rir. Eu não quero... Que ninguém... Elas vão me xingar, cara. Ninguém fique... Mais alta que eu. Ai, meu Deus! Você mudou, mudou? Mudou? Eu faltei! A bateria da câmera tá acabando, daqui a pouco eu vou começar a gravar com o celular. Mas eu vou falar agora pra elas que eu... Né... Do cabelo. Vou falar do cabelo. Que eu vou de cabelo, meu penteado vai ser solto, Que todas terão que ir de cabelo preso. Eu nem sei o meu penteado, tá, gente? Eu não faço nem ideia ainda disso. Mas eu tô inventando. O meu penteado será solto. Eu queria que vocês fizessem um penteado preso. Para o vestido eu tô pensando em chocolate. Chocolate é muito absurdo, não é? Cinza é melhor, não é? Não, bota chocolate. Eu vou ficar doida com chocolate. Eu sei que vocês querem... Querem saber a cor do vestido. Um e cinquenta e cinco. Elas começaram a escrever a altura. Elas não vão me xingar, cara. Não é possível. Ó. Eu escrevi assim. A cor da decoração é branca, bem neutra. Aí eu pensei em colocar a cor do vestido de vocês, chocolate. Meu Deus, se elas não pirarem agora, eu nem sei. Eu vou enviar. Gente, elas não tão me xingando. Olha isso. Esperando por isso. Tem paleta, seria marrom. Ai, hashtag perdida. Esperando pela cor. Elas queriam muito saber a cor do vestido. Aí você falou? Falei. Agora eu vou mandar uma foto. Acho que elas não tão entendendo que eu quero marrom. Ai, meu Deus. Vou mudar essa daqui, hein? A paleta ajuda, cara. Ai, meu Deus. Não vou mandar agora uma foto bem feia. Mandei mais foto, olha. Um monte de vestido marrom. Devem estar todo mundo me xingando e ninguém xinga na minha cara. Cadê? Cadê a amizade, gente? Vocês precisam me falar. Ô, tá doida? Acorda. Tô falando só absurdo. Não tem mais nada absurdo pra eu falar. Nem tenho mais criatividade pra falar besteira. E vocês não falam nada. Eu tinha falado que todo mundo tinha que ir de cabelo preso. Aí ela falou, sim, senhora. E botou um olhinho de coração. Ai, meu Deus. Elas são doidas. Ai, tenho uma dúvida. A dança é igual do vídeo, mas teremos roupas diferentes dos vestidos longos? É com o mesmo vestido. Aninha vai ficar gigante. Laura é mais alta que ela, com certeza. Jéssica falou. Ah, vou falar agora. Quem for muito alta vai ter... Quem for muito alta vai ter... Ai, tô digitando com uma mão só. Ter que usar... Ai, meu Deus. Minha barriga até chega a estar gelada. Resteirinha. Resteirinha. Tô escrevendo legrinha. Aí, foda. Tem um e oitenta. Só isso, Laura. Eu tava esperando mais de você, Laura. Como é que xingo a noiva, amor? Ué, gente. Mas eu tô falando umas coisas na da vida, Diego. Mas você tá distante delas. Elas vão, tipo, sei lá, né? Não vão querer te xingar. Eu vou colocar assim. E aí, vocês gostaram? Enviei. Ai, meu Deus. A minha irmã me mandou mensagem. Vi lá no grupo. Essa cor é bem difícil. Quem mandou? Isabela, mas mandou no privado. Provavelmente teremos que mandar fazer. Acho que todo mundo gostou. Ninguém falou nada. Eu vou falar assim. Acho que... Gostou. Ninguém falou nada. Laura falou assim. Esse marrom mais fechado tá bonito. Laura falou assim. Esse marrom mais fechado tá bonito. Milena falou. Eu gostei. Só não sei minha desenvoltura em reproduzir. Levando em consideração que a noiva e as madrinhas são docerinas profissionais, eu duvido bastante da minha habitidão. Eu estou começando a botar as asinhas de fora. Eu vou esperar mais um pouco. Eu escrevi assim. Assiste bastante o vídeo. Mais pra frente ensaiamos todas juntas. Ah, não é possível. Elas estão me mandando... Elas vão fazer o que eu vou mandar. Cara, é isso que eu tô vendo. É sério. Elas vão me obedecer. Não é possível. É trollagem, gente. Eu não acredito que vocês não discordaram de mim. Eu falei um monte de coisa absurda. Eu não quero que ninguém fique mais alta que eu. Eu quero que vocês dancem isso daqui. E vocês aceitaram tudo. Eu falei que queria vocês de marrom, gente. Se alguém me manda vestir marrom, eu desisto na mesma hora. Vocês são muito boazinhas. O que é isso? Não tem nada disso, tá? Tudo que eu falei agora é mentira. É brincadeira. Eu tô gravando um vídeo pro canal. Vou postar no canal trollando minhas madrinhas. E vocês são muito boazinhas. Eu tava esperando que vocês me xingassem. Ninguém me xingou. Ai, meu Deus. Olha elas. Elas são muito boazinhas. Ufa. KKKKK. Regra número um. Não discordar da noiva. Ufa. Graças a Deus. É verdade também. Não queria discordar da noiva. Jéssica. Então, eu só achei que eu ficaria invisível. Eu já sou marrom. Aí a Vanessa botou. Eu fui boazinha, mas tava surtando aqui. Ai, meu Deus. Olha a outra. Eu tava quase falando contigo. Marrom é muito ruim. Eu tentei procurar vestido marrom, mas não existe nem referência. Cara, seu dia. Seu sonho. Não queria estragar. KKKKK. Elas são muito fofas, gente. Eu acho. Cheguei à conclusão que eu acho que eu não sou tão fofa assim, não. Ainda mais tendo a intimidade que elas têm comigo. Minha prima. Minha irmã. Que isso. Não falar tipo, ô, tá louca? Acorda. A outra falou assim, Carolina, tá doida, marrom. Falei mal de você? Sim. Aí como eu falei pra elas que eu ainda não tinha decidido a cor, elas tão mandando aqui, ó, a referência da ideia delas. Olha como que eu sou boazinha, gente. Tô pedindo opinião delas pra cor das madrinhas. Eu não sou nada louca. Eu perguntei, né? Vocês gostaram? Aí ela falou, você viu a demora pra responder ou vocês gostaram? Foi bem isso. Eu aqui mantendo o controle, na verdade, surtando. Olha isso, gente. Carolina tá sem noção. O que que deu na cabeça dela em botar vestido, chocolate? Não é possível. Tá acontecendo alguma coisa. Não. Não, não é possível. O que que aconteceu? Aí eu falo, mãe, você acredita? Não, aí a mamãe falou assim, e o vestido, gente? O que que ela escolheu? Chocolate, mamãe? Chocolate? Como assim chocolate? O casamento é dela. Ela que escolhe a cor, chocolate. Aí a gente, é, né, mãe? Mas chocolate, né? Cabelo nem achei tanto. Rasteirinha foi foda. Como sou baixinha, nem achei foda. Não me afetou. O cabelo deu uma surrada. Deu uma surtada que deve ser, né? Nem sei o que é cabelo preso. Mas o vestido marrom de rasteirinha foi foda. Tá, Miris colocou assim, Carol, eu já estava nervosa com a dança. Comentei com o André, que seria, é, comentei com o André como seria o ensaio daqui de Portugal, coitada. E ele, tadinho, já querendo me ajudar. Eu estava machucada com o marrom. O resto não achei tão ruim. A dança foi o pior. Fiquei tensa com tanta bunda pra cima e rebolada no chão. A dança é muito difícil, gente. E o vídeo é esse. Elas estão agradecendo. Obrigada. Amém, senhor. Eu estou morrendo de rir. Quer dizer, estava todo mundo quietinha lá, né? Se coçando, mas ninguém estava falando nada. Porque não pode discordar da noiva. Mas é isso. Ninguém me xingou. Eu esperava mais de vocês, tá? Meninas. Quem sabe numa próxima. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.